Chegamos a 100 inscritos no nosso canal E a Tiavã preparou esse vídeo que é especial para você Meu amiguinho, papai, mamãe e professores Nós estamos muito felizes Pois com a sua ajuda nós chegamos a 100 inscritos Esse vídeo é um pequeno agradecimento Pelo muito que vocês fazem ao nosso canal Obrigado!